Refila Boy ataca as mulheres que odeiam homens sem dinheiro Diadu afirma que Dego Boy é Deus no mundo da cultura moçambicana Steph London ataca o Burna Boy Olá, eu sou Moza Emocionante, tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like Vamos ao assunto de hoje O cantor e político moçambicano Refila Boy recorreu ao seu perfil do Facebook Para chamar a atenção às mulheres, dizendo que elas também devem ir atrás das coisas Ao invés de exigir que o homem tenha tudo o que elas queiram No post, Refila Boy deixou ficar o seguinte Se você odeia homens tionados, então não pode ser uma mulher tionada Você não pode odeiar o que tu és, porque por outro lado, isso pode te destruir Se você quer um homem com caro, vai ter que nos mostrar onde parqueou o seu caro Concluiu Refila Boy O humorista moçambicano Tiado enalteceu o Dego Boy através de um comentário feito na conta do mesmo Tudo começou quando o cantor e apresentador moçambicano Dego Boy Juros Fez uma publicação no seu perfil do Facebook com a seguinte legenda Lenda viva E por conseguinte, o humorista moçambicano Tiado comentou com o seguinte Você não é lenda, irmão Você é Deus no mundo da cultura moçambicana Enalteceu o Tiado E importa que realçar que há dias atrás Dego Boy foi incluso na lista dos 100 artistas mais fluentes da África Pela revista Forbes A ex-namorada de Burnaboy, Steflon Donne, finalmente revelou os motivos que levou ao término da relação com o mesmo Segundo, Steflon Donne, diz que é por causa do seu ego frágil e mau desempenho na cama E como lembrete, poucos dias após o lançamento da música The Last The Last A cantora britânica Steflon Donne respondeu a Burnaboy no mesmo beat para dar a sua versão dos fatos Em resposta a estas declarações feitas por Steflon Donne Burnaboy manifestou-se nas redes sociais com as seguintes palavras Ok, yeah, sou um gorila indefeso, não posso fazer bebês, mas pelo menos tenho dinheiro Comentou o Burnaboy São essas novidades que eu trazia para vocês Deixem vossas opiniões, para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu like